Bom dia, minhas senhoras! Como é que cês tão? Oi! Tô testando aqui agora a nossa GoPro. Acabamos de chegar em casa, gente. Fui levar o nono na escola e fui na academia e eu cheguei aqui em casa agora. E como eu falei que cês tão testando nessa GoPro, pra ver como que vai ficar a qualidade dela e tudo mais. Ela é um pouquinho mais dinâmica a câmera, tá vendo? Minha criança me ajudando a carregar as coisas da academia. Agora sim, terminei tudo que eu tinha pra poder fazer e agora nós vamos pros nossos brigadeiros. Olha pra vocês verem os brigadeiros que a gente fez no vídeo anterior. Eles dormiram lá na geladeira e hoje de manhã eu tirei eles e deixei eles do lado de fora até chegar em temperatura ambiente. E tá vendo? Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eles não colam. Deixa eu pegar mais o grudadinho pra mostrar pra vocês. Ah, esses aqui, ó. Tá bem juntinho aqui, tá vendo? Ó, eles não grudam um no outro. Esse daqui é uma paz. E aí agora nós vamos abrir aqui as forminhas e quando eu tomo meu cafezinho nós bate o fuxico. Pera aí. Como são os sem brigadeiros, ó, eu vou pegar aqui, eu vou usar essas forminhas aqui. A minha mãe trouxe essas forminhas do Brasil pra mim, tá vendo? Pera, deixa eu colocar direito porque eu acho que não tá focando muito bem, né? Tô aprendendo ainda, gente. E essa daqui, ó, é da marca da Festas. Da Festa. Tá vendo? Eu vou usar essa daqui, ó. Ela é da marca da Festa. E aqui tem 100 unidades e eu vou abrir elas aqui com vocês. Eu acho essa forminha muito facinha de abrir. Não sei onde minha mãe comprou, mas foi lá nesse da Festa. E eu queria... Olha pra vocês verem como que é a facilidade de tirar, ó. Eu confesso pra vocês que eu amo, mas também eu odeio fazer isso daqui, entendeu? Depende muito do dia. Hoje, como eu tô tranquila, aí eu quero fazer. Mas tem dia que eu vou falar pra vocês. É uma... Tem dia que eu boto até o juro pra poder abrir. Odeio, odeio, odeio. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Deixa eu ver vocês mais pra cá. Eu tava conversando agora com as meninas lá no Instagram, né? E algumas meninas me mandaram... Vou até deixar pra vocês aqui a foto da mensagem que ela me mandou. Ela morava lá em Portugal... Ela mora, né, em Portugal e comprou o e-book tanto de brigadeiro quanto dos mini-dunners. E olha que coisa mais linda que ficou. Ela testou fazer hoje, né, os brigadeiros. E, gente, olha que coisinha mais linda que ficou. Eu tô recebendo tanto feedback desses e-books. Tanto do mini-dunners, né? Que foi o último que eu lancei agora pra vocês. Gente, nesse e-book de mini-dunners tem receita de massa de laranja, de chocolate, de cacau black. Tem de red velvet, de cenoura e a branca, de chocolate normal. Gente, tá a coisa mais incrível do mundo. Eu vou deixar pra vocês aqui do lado, no cantinho também, pra vocês verem como que vai aparecer aqui. E hoje é sexta-feira. Agora já é mais ou menos umas... Vai dar umas 11 horas agora. E o que acontece? Eu vou abrir essas forminhas aqui e já vou embolear os meus brigadeiros. Vou deixar eles todos aqui. A minha cliente vai vir buscar mais... Ela falou comigo que vai vir entre 1 e 2 da tarde. Então já vou deixar prontinho aqui. Como agora é só embolear e passar no granulado, né, é bem fácil de fazer. E também vou mostrar pra vocês o que a Wilton mandou pra mim. A Renata comentou no último vídeo que ela queria ver, né, o que eles me mandaram. E, gente, eu tô falando sério com vocês. Foi a Wilton mesmo. Não é a Wilton do Brasil, não. É a Wilton daqui nos Estados Unidos. É oficial. Eles me mandaram uma caixa. Quando eu abri a caixa também, eu até postei lá no meu Instagram um videozinho mostrando. Porque, assim, minha senhora, foi tudo endereçado aqui pra senhora aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu ganhei deles. Algumas coisas eu já usei, mas ainda, obviamente, eu tenho muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu só terminar dos encolamentos aqui. Hoje é sexta-feira. O Noah tá lá na escola. E daqui a pouco, né, na hora que dá 3 horas, eu saio de casa mais ou menos umas 2 e meia pra poder buscar ele. Então eu só cheguei aqui em casa. Ajeitei algumas coisas que eu precisava fazer. Entreguei alguns vídeos que eu precisava entregar. E agora eu tô aqui abrindo os meus docinhos. Hoje é dia 20. E dia 7 é o aniversário do Noah, né? Vocês sabem. E ele me pediu, gente, pra poder fazer do tema do cruzeiro. Então, assim, ainda vou pensar como que eu vou fazer. Porque no dia eu também tenho uma encomenda grande. Grande assim, né? Ó, já abri toda a sua mesa rapidinho. Eu tenho uma encomenda não tão grande, digamos assim, razoável, do tema de videogame. Mas aí ela vai pegar comigo um dia antes. Ela vai pegar comigo na sexta-feira, no dia 4. Porque eu falei pra ela, né? Que no sábado pra mim não tava. Que vai ser no dia 5. Mas aí vamos ver como que eu vai fazer. E hoje, dia 20 de setembro, vai faltar exatamente um mês pro meu aniversário. Que eu faço dia 20 de outubro. E tanto que eu quero que vocês comentem embaixo pra mim. Quantos vocês acham que a senhora de vocês vai fazer? Quantos anos vocês acham que eu vou fazer? Olha aqui. Sem palhaçada, tá? Sem fazer gracinha. Quero que vocês comentem aqui embaixo. E aí aqui agora eu vou terminar de abrir todas. E aí eu vou pegar, vou mostrar pra vocês também o granulado que eu estou usando. Porque normalmente o granulado que eu gosto de usar é aquele da Monalisa, sabe? Que eu tenho a lojinha aqui que entrega, né? Onde eu compro as minhas coisas. Só que como aqui tem uma coisa, gente. Na época do verão, quase ninguém entrega chocolate. Porque o calor aqui é assim, terrível. Então, se botar no correio, derrete. E aí eu encontrei, foi uma amiga minha que me mandou. O nome dela é Gabriela. E ela me mandou um Instagram de uma lojinha que vende uns granulados. Muito bom esse granulado de chocolate nobre mesmo. E aí eu vou até mostrar pra vocês. E eles conseguiram enviar pra mim. E não derreteu. Eu fiquei com medo e falei, gente. E bem na época que mandou, gente. Vocês não acreditam. Quando eles, na época que eles foram enviar, eles até entraram em contato comigo antes. Eles me ligaram, falaram que era a primeira vez que eles estavam mandando pra Pensilvânia. E não sabia como ia chegar. Opa. Que normalmente chega tudo tranquilo. Mas eles não sabiam como ia chegar. Porque assim, gente. Bem no dia que eu fiz o pedido, né? Eu tava até sem luz dentro de casa. E tava um calor. Porque acabou, não é a luz, né? Acabou a energia. E aqui, se a gente não tiver ar-condicionado dentro de casa, minha senhora, a gente morre mesmo. Literalmente, a gente morre de calor. Porque as casas, como é de madeira, puxam muito calor. E aí, eles falaram comigo. Olha, eu vou mandar. O que você acha? É por sua conta em risco. Eu falei com eles. Ah, manda, né? E gente, chegou intacto. E eu pedi, foi 10 pacotes de granulado. Eu falei, ou eu vou me lascar de uma vez só. Que eu vou perder logo 10 pacotes de granulado nobre. Porque se fosse derreter, já era, né? O que eu ia fazer com aquele granulado derretido? Nada. Mas, gente, Deus foi tão bom que chegou tudo ok. E aí, eu gosto muito dos granulados deles. Porque também é muito em conta. Pra vocês terem ideia, cada pacotinho sai, tipo, eu acho que nem 8 dólares. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um monte deles aqui ainda. Vou me dar também pra mostrar pra vocês. Os produtos que a Wilton me mandou. Que tá tudo aqui dentro de uma caixinha que fica aqui bem pertinho de mim. Deixa eu só botar essas 100 unidades aqui. Pra eu não ficar louca aqui de uma vez. Vocês viram, gente? Que rapidinho eu abri e coloquei aqui pra vocês. Tá? E eu acho que tá faltando a forminha. Ah, não. Ah, não. Tá aqui. Eu ia falar. Ô, meu Deus. Só que eu falei bem da forminha. Ó. Abre. Deixa eu pegar pra vocês os que o Wilton me deu. Deixa eu ir mostrando pra vocês aqui. Porque eu vou colocar de novo na caixa. Porque senão eu faço a bagunça. E algumas coisas também eu já usei. Igual a... Aquela espátula, né? Ela não tá aqui porque ela já foi usada. Ó. Eles me mandaram essa... É como se fosse um pacote de sacolinhas. Tá vendo? Aqui vem 20 sacolinhas nesse modelo. Gente, vieram e chegou na minha casa. Mandaram uma mensagem e pediram o meu endereço pra mandar. Aí mandou também essas bags aqui. Que é o saquinho de confeitar, né? E, gente, esse saco de confeitar deles é muito bom. Ele é muito grosso. Deixa eu abrir pra vocês verem. E eles me mandaram tanto esse pequeno quanto o mais comprido. Tá vendo? Porque esse daqui ele é pequenininho, né? Aquele saco de confeitar, mas pequenininho. Esse daqui ele é o de 30 centímetros. Pera aí. Deixa eu botar aqui de novo na caixinha. Porque eu deixo aqui do lado na minha caixa. Porque senão eu perco tudo. E esse daqui que é o grandão. Tá vendo? Ele é de 40 centímetros. Esse daqui vem 24 saquinhos. E esse daqui vem 12 saquinhos. Mas ele é o grandão. Esse daqui também eles me mandaram. Eu ainda não testei. Que é basicamente pra você colocar... É como se fosse um drip cake. Sabe? E esse daqui ele é de caramelo salgado. Não é de caramelo toffee. Não, é até tipo... Ele é tipo de... Com gosto de caramelo com café, parece. Eu ainda não testei. Eu preciso fazer. Eu queria fazer um brigadeiro recheado com ele, sabe? Mas ainda não testamos. Eles me mandaram também essas mini espátulas. Tá vendo aqui? Vem quatro mini espátulas. Então são oito modelos. Que é quatro aqui, quatro aqui. Que eu achei bem legal. Gente, tá tudo embaladinho. Que eu nem abri ainda. Me mandaram também esses bicos russos. Gente, olha o tamanho disso daqui. Pra fazer cupcakes e tudo mais. Tá vendo esses modelinhos de florzinha? Me mandaram também, minhas senhoras. E mandaram também esse granulado. Tá vendo? Esse granuladozinho. Que também tá tudo aqui, ó. Intacto. E não tá aqui. Mas me mandaram duas caixas de corante. Aqueles corantes redondinhos. Que normalmente eu uso. Me mandaram duas caixas. E também me mandaram uma forminha de bolo. Desse tamanzinho assim. Tipo de caseirinho. A gente sabe, mas não tá aqui também. Eu acho que foram essas coisas que eles me mandaram. Porque algumas coisas eu até dei pra alguns seguidorazinhos. Tô tentando ver aqui as minhas coisinhas. Ah, tem mais coisa. Pera aí, senhora. Aqui, ó. Também mandaram essa caixa. De mini cup... De coisinha pra... Caixa não, né? Esse pacotinho com 150 coisinhas de cupcake. Também me mandaram. É porque tem uma outra caixa aqui no cantinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui, ó. A forma que eles me mandaram. Tá vendo? Ela não é grandona. Só... Oi, meu amor. Tuaí. Aham, hoje eu tô ele. Ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é... Oi, meu amor. Dá licença um pouquinho da mesa. Aí que se dá no tudo. Tá vendo, ó, o tamanho dela? Mais ou menos o tamanho da minha mão, ó. Ela não é muito grande, não, gente. Eu creio que ela deve ser uns 15 centímetros assim, ó. Tenho quase certeza. Olhando assim uns 15 centímetros. Gente, pensa numa forma boa, tá? Numa forma muito boa. E aí eu vou deixar ela ali também. Porque assim que eu já usei, gente. Um milhão de vezes. Um milhão de vezes. E esse daqui, ó. É o granulado que eu falei pra vocês que eu tô usando. Ele é daquela marca da Guitardi. Também que é um chocolate nobre aqui. Muito bom. E tá vendo? Ele é como se fosse aquele vermicelli. E eu tô usando ele. E pra vocês terem ideia, eu comprei, acho que 10. Foi 10 pacotes dele. E eu ainda tenho um monte aqui. Inclusive esse daqui, ó. Eu vou até virar. Deixa eu ver aqui. Porque eu tenho uma vasilhinha. Normalmente eu viro pra colocar as coisas. Pera aí. Eu tinha um pouco ali, ó. Então já virei ele direto aqui. Que esse daqui eu acho que vai dar o suficiente pra poder usar, né? Nos brigadeiros. E aí aqui agora, eu vou começar a bolear. Então eu não vou precisar nem abrir o daqui, não. A única coisa que eu vou fazer agora é só pegar uma touquinha. E já volto pra gente poder bolear esses 100 brigadeirinhos. Ô, gente. Se vocês pudessem ver a touca que eu tô no meu cabelo nesse exato momento. Mas assim, né? Ninguém é obrigado. Ó. Só uma adenha. Vocês odeiam. Acho que não dá pra vocês verem, não. Mas assim. Vambora, né? Eu não sei por que eu passei manteiga na mão. O desmoldante, meu Deus. Deixa eu limpar aqui de novo. Chegar pra trás aqui, ó. Que eu vou colocar os brigadeiros pra poder bolear. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui a câmera um pouquinho pra vocês conseguirem ver. Isso aqui é só um papel toalha que eu coloquei aqui do lado agora. Ó, nós vamos tirar aqui, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês os que estão enroladinhos. Que estão encostadinhos. Tá vendo que esses aqui estão grudados, ó? Tá nada, senhora. Ficou enganada, ó. Esses aqui, ó. Que estão três juntos. Tá nada, minha senhora. Tô foi iludida. Cola comigo que é sucesso, gata. Cola comigo que é sucesso. Pra quem acha também que ficou, tipo assim, mole ontem. Ó. O foco foi com Deus, né? Vou chegar pra cá. Ó, o foco foi com Deus. Ó. Olha essa massa aqui, minha senhora. Vocês me respeitam que eu tô até nervosa. Vou colocando aqui na minha base. Eu queria que vocês vissem, gente. Pera aí. Quero que vocês vejam tudo. Então, assim. É muito espaço que eu tenho, né? Tô com a minha toquinha aqui bem plena. E aí, agora, eu vou bolear todos esses brigadeiros. E eu vou boleando de 25 a 25, tá? Eu vou bolear 25, vou colocar eles ali. Depois eu passo lá pra forminha. Depois eu boleio mais 25, 25 e 25. São 100 brigadeiros. Gente, é tão rapidinho pra poder fazer um centro. Rapidinho, quando já tem essa produção, assim, pronta, né? Digamos assim. Porque, assim, é uma facilidade na nossa vida. Sei que a confeiteira, minha filha, tu sabe o tanto que é correria. E tem muita gente, né? Que, às vezes, menospreza um pouco a nossa profissão. Mas, assim, gente. Eu amo isso daqui. Eu amo isso daqui. Amo, 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 amo. E essa minha cliente, ela acha... Se eu não me engano, é a primeira vez que ela vem... Ela não é... É uma cliente nova, sabe? Que eu já tenho os meus clientes fixos. Mas tô sempre tendo clientes novos. Eu também tô aparecendo muito cliente, gente. De outras cidades pra vir buscar os personalizados. Tá? Inclusive, eu já deixei pra vocês aqui embaixo o link do grupo lá no Brasil. Porque daqui a uns tempos já vamos lançar o nosso e-book de pasta de leite em pó. Ui! E aí eu vou... Quase caiu. E aí eu vou... E aí eu vou lançar pra vocês tudo lá nesse grupo. Então, assim, fiquem nesse grupo. Além das promoções que eu sempre coloco lá, de coisas da Shopee pra vocês. Não se preocupem, tá? O link aqui embaixo do Brasil... Eu sempre vou limpar a mão aqui no plástico filme, gente. No papel toalha. Por isso que tá até amarelinho. Porque como esses brigadeiros aqui, quando a gente passa na... Quando a gente passa ela na placa funcionadora, ela... A gente coloca desmoldante. Às vezes fica um pouquinho de excesso. Mas ele não passa pro brigadeiro. Vocês podem ver que ele tá passando tudo pra minha mão. Eu tava falando... Ah, tá. E lá nesse grupo do Brasil, gente, é só o link do Brasil, tá? Vocês se preocuparam que eu não vou mandar nada lá de link. Daqui pra vocês não. É pra vocês conseguirem comprar lá mesmo. E lá também o grupo é aberto. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, que você quiser pedir um aqui... Você não precisa de um link disso. Aí você me fala. Que aí eu vou procurar um link com preço legal pra você. Ó, tô quase acabando de fazer os meus 25. Tô boleando aqui. E aí, eu já vou começar... Depois que eu bolei esses aqui, eu vou passando tudo aqui pra dentro. Depois eu só chacoalho essa vasilha. Tá vendo como é que o desmoldante passa tudo pra luva? Ó, deixa eu limpar pra vocês verem. Ó, então não fica nenhum excesso de desmoldante. Tá vendo? E agora eu vou terminar de bolear aqui. E aí eu vou limpar a minha mão. Deixar ela bem sequinha, né? Do desmoldante. E vou começar a passar os brigadeiros daqui. Ó, o plasticozinho. Depois só jogar no lixo. Porque a gente não fez nenhum tipo de... Não colocou nenhuma vasilha, né? Nenhuma bandejinha de desopor. Então isso também gera menos lixo e menos louça. Ó, limpei. Agora eu vou passar pra cá. E como que eu vou fazer pra vocês verem aí? Ai, caramba. É tudo muito pequeno aqui, mas vai dar certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou bolear aqui, ó. Bolear não, né? É só chacoalhar a minha vasilha. Esse granulado, ele é muito gostoso. Muito gostoso. Meia chocolate, né? É basicamente só chocolate. E aqui, ó. Tira o excesso. Mais uma boleadinha. E olha que coisa muito linda! Posso nem falar muito alto, não. Se aquela criança escuta, ele vai querer vir comer brigadeiro. E aqui, como vocês podem ver, tá a conta, né? Não posso tirar nenhum. E é rapidinho, ó. Gente, eu não vou demorar nem 20 minutos pra poder bolear todos esses brigadeiros aqui, né? E outra coisa que vocês também me perguntam sempre. Que, Sila, quanto que é o centro aí? Gente, aqui os meus brigadeiros, eles são 100 dólares o centro, tá bom? Então, a cada 100 unidades, é 100 dólares. E aí, os brigadeiros normais, assim. E os brigadeiros gourmets, que são os que mais dá trabalho, que é o de Romeo e Julieta, que são os outros, né? Aí é 1,10 cada brigadeiro. E aí, eu faço, né, caixinhas de assim, de 100 unidades, de 50 unidades. E também tem uma caixinha de 24 unidades, que depois eu vou mostrar pra vocês. Que ela é presenteável, porque a tampinha dela é de acetato, vai lacinho, vai recadinho, tudo bonitinho. Olha, eu tô boleando aqui tudo. Eu não sei se o foco tá bom pra vocês, mas eu tô aqui boleando. E eu gosto de passar bem no granulado, pra não ficar nem um buraquinho sem, tá? Gente, e agora esse granulado, a minha nova tá achando, entendeu? E outra coisa, quando eu voltar pro Brasil, eu quero ver o que eu vou fazer, né? Porque lá na minha cidade, onde a gente tá construindo essa casa, é uma cidade pequenininha. Então, assim, eu não vou nem achar isso daqui pra comprar. E não sei se eu vou ter público também, que vai pagar por produtos tão caros quanto, né? Porque não tem como eu trabalhar com calebol lá, né, gente? Minha nossa senhora. Querer eu quero? Demais, mas não sei se vai ter público. Mas vamos ver, né? Isso aí é assunto pra outros vídeos, bem mais longos ainda, porque a casa está construindo ainda. Vai demorar um pouquinho, minhas senhoras. E outra coisa também que eu quero saber é... Comenta aqui embaixo pra eu saber de onde que você tá me assistindo, pra eu ver aonde esses vídeos estão chegando, minhas senhoras. Aqui eu vou colocando bonitinhos. E também outra coisa que eu preciso saber, na região de vocês. Lembrando que os meus brigadeiros, eles têm 20 gramas. Lembrando que eu faço tudo com os melhores produtos. Qual é o peso? O peso, normalmente, vocês vendem aí no Brasil. O cento, né? Porque eu sei que tem... Igual, pra caixinhas é um peso. Pra cento é outro peso de brigadeiro. Qual, normalmente, é a gramatura que vocês trabalham? E qual é o valor que é vendido aí na cidade de vocês? E outra coisa também é que eu sempre uso... Não é sempre, né, que eu tenho. Mas eu gosto sempre de usar essas forminhas marrons. Porque eu deixo tudo padronizado. Quando eu não tenho, aí eu uso outra cor. Mas, normalmente, eu sempre gosto de deixar as forminhas marrons. Porque eu acho que fica muito mais bonito no nosso brigadeiro. E também é mais fácil. Porque você não dá um milhão de escolha pro seu cliente. Seu cliente precisa de solução, minha filha, né? Não é nem de mais opção, não. Senão ele fica maluco. Porque eu sou assim. Quanto mais opção me der, lasco. E aí, agora eu vou bolear tudo aqui. E quando eu terminar, eu volto com vocês. E olhem como ficou o resultado final dessa caixa. Não sei se a imagem tá muito legal, gente. Falei pra vocês. Eu tô testando aqui a GoPro. Mas olha que coisa mais linda esses brigadeiros. Olha o brilho que dá esse daqui. É muito bonitinho. Ó. Não sei se essa câmera tá boa. Depois nós vamos tentar ver, né? Mas assim, me falem se vocês gostam da qualidade dessa câmera. Olha a coisa mais linda essa caixa. Vocês não têm ideia do que eu acabei de fazer, não. Eu coloquei a minha GoPro em cima do tripé. Vai cair? Espero que não. Porque se quebrar, eu tô lascado. Mas ó. Agora eu vou guardar o meu granulado. E eu sempre gosto de guardar nessas embalagens aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que elas são. Eu até comprei umas já lá no Brasil, sabe? Porque assim, gente. Vou montar a minha casinha, né, minhas senhoras? Deixa eu mostrar pra vocês. Como que ela fecha. Porque assim. E eu acho mais baratinho do que aqui. Vocês acreditam? Ó. Botei o meu granulado aqui dentro. Agora eu vou botar bem negócios que são assim, ó. Que ela veda bem. E aí, agora? A minha caixa tá aqui, ó. Pera aí. Eu tô com medo de arrastar e cair a câmera. Pera aí, senhoras. Aqui, ó. Meus brigadeiros estão aqui. Aí, agora eu vou fechar a minha caixa. O único cuidado que eu tenho é olhar aqui, ó. Tá vendo? No cantinho. Pra quando eu colocar aquela negocinha da pizza. Ela não amassar. Sabe? Aí, quando encosta essa lateral aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa lateral aqui, ó. Pra ela não colocar aqui dentro. Pra ela não amassar as forminhas. Tá vendo? E aqui também, eu sempre... Aqui, ó. Eu sempre deixo uma margem também. Essa caixa minha, gente. Ela é de 14 inchas. Eu não sei quanto que é isso em centímetros, tá? Mas ela é de 14 inchas pra 100 unidades. E agora eu vou limpar essas coisas aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Minhas senhoras. Hoje aqui é sábado. Mas como eu ainda não finalizei esse vídeo com vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje já saiu duas caixinhas dessa daqui. Essa daqui é a segunda. Tá? Mas pra vocês melhoram. Deixa eu chegar ali embaixo da luz. A primeira foi só de brigadeiro. E aí essa daqui, ela é de brigadeiro e de moranguinho. Tá vendo? Aí eu usei o ejetor. E coloquei também uma miçanguinha por cima. Olha que bonitinho que ficou. Gente, eu de verdade, eu não sei se essa câmera tá com a imagem muito boa. Mas assim... Juro que estou tentando. O que vocês acharam, gente? Quanto que sairia uma caixinha dessa com 24 brigadeiros na cidade de vocês?